Uau! Então esse aqui que é seu cartão de PR? Sim, esse é o meu PR card, que não é um PR do interior do Paraná. Vem com a gente que a gente vai explicar pra vocês o que é PR e o que a gente quer falar sobre isso no vídeo de hoje. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Adriane, eu moro no Canadá há 4 anos aqui em Vancouver e hoje eu convidei a minha sócia e amiga Daniela Ramos, minha sócia na BFF Intercâmbio. Isso aí, olá pessoal, tudo bem? Convidei ela hoje pra vir aqui pra me ajudar nessa questão que é super importante e ela também tem muitas coisas pra acrescentar, importantes pra acrescentar, porque agora a gente nessa aventura de ter uma empresa de consultoria educacional no Canadá, a gente tem recebido muitos relatos, muitas coisas, muitas coisas ricas em informação que pra esse conteúdo que eu faço aqui, eu acho que pode contribuir muito pros objetivos de vocês. Como vocês sabem, eu sempre sou muito sincera, então hoje eu vou falar sobre o que esse vídeo, agora eu vou falar pra vocês sobre o que esse vídeo é e o que esse vídeo não é. Que esse vídeo não é, não é uma crítica ao PR ou a quem quer, quem tem foco em ser PR, né? E sim, é um alerta que existem outras coisas, outras prioridades e outros focos que tem que ser dados, tem que ser observados pra você ter uma vida boa aqui no Canadá. Pra você viver uma vida real boa e não uma vida de lá e peguei o PR e agora tá tudo bem. Então vamos começar explicando o que é PR, né? Sim, sim, meu sonho. Não é o PR do interior do Paraná? Sim. O PR card é o equivalente ao green card americano. É como se fosse o green card canadense, então ele tem, assim, generalizando, né? Falando de modo geral. Mas ele tem uma série de vantagens porque, primeira delas, você não precisa mais ter um tempo de saída daqui. Você fica aqui o tempo que você quiser, você vai ou renovando o seu PR de 4 em 4 anos. Por exemplo, o meu agora vai vencer em outubro de 2020. Eu cheguei finalzinho de 2015. E agora ou eu posso renová-lo ou eu posso dar entrada na cidadania canadense. Que pra ser cidadão aqui é preciso ter primeiro o seu PR. A não ser que você seja filho de um cidadão canadense ou uma cidadã canadense. Como não é o caso do nosso vídeo aqui, então ou você renova ou você aplica pra cidadania canadense. Que é o meu caso que eu vou fazer agora. Outra vantagem, você pode estudar por um preço e pagar um preço de um estudante doméstico. Eles chamam de estudante doméstico os cidadãos canadenses ou quem tem o PR. E vai pagar metade e às vezes até um terço do valor de um estudante internacional. Porque o Canadá na educação, além de ser uma indústria que alimenta a economia do Canadá, ela também prepara os imigrantes. É uma maneira do Canadá preparar os imigrantes, qualificar os imigrantes e tal. Então a educação é uma indústria muito importante no Canadá. Pra economia canadense e pra tudo isso. Então o preço pra estudante internacional é muito mais alto. Então quando você tem o seu PR, você pode estudar por um valor bem menor. Então tem várias vantagens. Vantagens das pessoas já olharem você, as empresas, né? Olharem você, puxa, essa pessoa não vai mais embora, então posso contratá-la. Uma série de coisas. E você também tem muitos direitos que os canadenses têm, menos o direito do voto, né? Pra votar aqui nas eleições você tem que ser cidadão. Já um cidadão. Tem que ter a sua cidadania. Mas você tem praticamente todos os outros direitos. Então assim, tendo o seu PR, tá no céu. É isso que todo mundo quer, é isso que você quer também. Sim, chegarei lá. E todo mundo vai chegar lá, né Dani? Sim, sim. É o que a gente tava conversando. É o sonho de todo mundo. O que tá acontecendo é que a maioria dos brasileiros que a gente tá vendo aqui, enquanto estão no Brasil, estão muito focados em conseguir vir do Brasil já com o PR. E aí isso, o que tá me parecendo é que é um paralisante, é um fator paralisante, um fator que tá congelando as pessoas de realmente virem pra cá. Eu não digo a maioria, mas assim, muita gente, por tanta gente falar do PR, ficou muito essa coisa de meu, eu só vou pro Canadá se eu tiver com isso na mão. É o item número um na lista. E não é bem assim. Não é bem assim, que tem todo um processo, né gente? É o item número um que você tem que pensar lá na frente. Pra chegar lá nele. É o produto final. A gente vai ter, a gente precisa com o passar do tempo, ou seja vindo do Brasil, ou estando aqui com o passar do tempo, chegar à residência permanente. Sim. Muita gente consegue, a gente não é consultora de imigração, a gente tem parceria com as melhores consultoras de imigração, mas nós não somos, nós somos consultoras educacionais. Só que muita gente é focada no Express Entry, que é um sistema de pontuação, é um sistema de imigração nacional, de pontuação, e tem gente que fica, né, obcecado nisso. Sim. E às vezes a pessoa nem tem perfil pra um Express Entry. Sim. Se você precisa ter até 30 anos, 29 anos em diante, já começa a baixar os pontos, você precisa ter um inglês fluente, você precisa ter graduação, pós, experiência profissional, aí você vai passar por uma série de avaliações, até que vai te dar lá um score, e aí vai ter um draw, que vai te dizer que o corte é tal. E o corte tá cada vez mais... Mais alta. A pontuação tá cada vez mais alta e mais difícil de ser atingida. Sim. Então, assim, não é impossível, mas tá cada vez mais difícil, e nem todo mundo tem esse perfil. Jovem, com inglês, né, com... É, não tem, é isso, não tem esse perfil pra vir direto. Então, é o que eu acabei de dizer, esse foco muito só em cima do PR, sendo que na nossa visão, de como a gente tá aqui já há mais tempo, já poderia ter vindo, ou poderia estar priorizando outras coisas, tão importantes quanto, mas que já teria viabilizado a pessoa estar aqui, e assim ir conquistando esses pontos que realmente faltam, e que realmente levariam à residência permanente. Seja via express entry, seja por um processo provincial. Então, é nesse sentido que eu tava falando, que às vezes é um pouco congelante. Você fica focado só nessa questão de residência permanente, e esquece ou não fica tão focado em prioridades, em coisas que vão te levar lá, mas que principalmente vão garantir a sua estadia aqui. A vida real boa, né? Isso, o seu período aqui, até se chegar lá. Sim. E a gente não pode colocar, as pessoas não podem colocar o carro na frente dos bois. Eu acho que esse é o nosso ponto aqui, e como você disse antes, Dani, na nossa conversa, PR não é garantia de sucesso. Não, acho que esse é o principal ponto do nosso vídeo hoje. Ele é um sonho dourado, algum dentique vai te abrir muitas portas, vai fazer você parar de gastar tanto dinheiro, pode te dar aquele, ufa, que bom, agora eu tô aqui, já não sou mais turista, já não sou mais visto de estudante, já tenho visto permanente. O seu workbook, não sou isso. Sensacional. É, maravilhoso. Mas ele não é garantia de sucesso depois que você tem ele na mão. Depois que você tem ele na mão, tem uma série de coisas que, desde o seu plano de estudos, inclusive, você tem que pensar pra sua vida ser boa. Se você escolher estudar uma coisa, só pra ter o PR, e depois, vamos supor que você queira mudar de carreira, tá? Quero mudar de carreira, não quero mais fazer o que eu fazia no Brasil, então eu vou estudar lá alguma coisa, vou estudar no college público, ou numa universidade, ou num college que me deu o visto estendido, né? O PGWP. Isso, é, pra chegar no PR. Que é outra coisa que todo mundo quer, o PGWP, que é o visto estendido pra chegar no PR, depois vocês falam com a gente que a gente explica o que que é. E aí a pessoa esquece que tipo de curso que ela vai fazer aqui, que vai dar possibilidades de abrir um mercado de trabalho. Ah, eu quero fazer qualquer um, porque eu quero chegar, o que importa é eu chegar no meu PR, o que importa é eu pegar meu PGWP. Sim. Mas veja, isso não é tão, não vai ser tão bom pra você, pra sua carreira aqui, tá total, quais são as suas aptidões, ou esse mercado aqui não é tão aquecido, não, 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 não. Então tem que pensar tudo isso. Na verdade, é pensar no dia a dia, né? Pensar no dia a dia. No que você vai trabalhar todos os dias, no que você vai fazer todos os dias. Como que é esse trabalho no Canadá? É. Como é esse mercado no Canadá? Sim. Outra coisa, inglês. As pessoas pensam pouco no inglês. Pra você, tem gente que fez college aqui, principalmente college. É o maior abre portas, até mais do que um cartão de PR. Sim, tem gente que fez college privado, inclusive, tem um vídeo aqui, pra vocês verem, exemplo de uma família, também, que fez college privado, nem foi college público, mas por terem feito co-op, terem feito toda uma experiência que já possibilitou um networking no Canadá. Chegaram à residência permanente. Chegaram à residência permanente, porque conseguiram uma job offer antes, a pessoa, né, conseguiu ser contratada antes e tudo mais. Então, assim, inglês tem que pensar, vida profissional, choque cultural, como que você vai lidar com isso, coisa que as pessoas não pensam também, que depois no dia a dia aqui faz toda a diferença, que mais, Dani, que as pessoas não pensam. Eu acredito que, voltando ao exemplo dessa família, é isso, estão bem empregados, estão fazendo o que gostam, felizes, e a consequência disso, é um cartão de residência permanente que bate à sua porta. Então, a trajetória, o chegar lá, só foi possível diante da satisfação, diante da... Que não adianta você não querer ficar aqui mais. Aí, tem gente que a gente conhece, que é, que essas coisas não aparecem em vídeo, né, só nas conversas de bar, nos café, nos chororô, né, que vem chorar no nosso ombro. Ah, eu tenho meu PR agora, mas eu não consegui o emprego que eu queria. Sim, ou eu tô trabalhando numa área que não era bem... Às vezes a pessoa ficou anos aqui até chegar no PR, trabalhando num survival job, que não fez ela praticar o inglês suficiente. E aí, como é que faz? O college por si só, principalmente os colleges que exigem o inglês mais baixo, às vezes a pessoa não domina o inglês. Não é porque se formou que você tá pronto pra um mercado de trabalho. Se você fez um co-op, se você teve lá a convivência e falou muito, escreveu muito, teve muita escuta, muita leitura, tudo bem. Mas tem alguns cursos que não te possibilitam isso. Então, você vai ter que estudar muito também. Sim, e aí o foco principal nessa questão do PR, a gente tá aqui conversando, uma pessoa que tem PR, uma pessoa que não tem PR, mas é isso, ambas as experiências dizem que é esse dia a dia aqui, essa vida aqui... É igual pra todo mundo. É igual pra todo mundo, com PR ou sem PR. O PR não vai procurar emprego pra você? Não vai passar pelas entrevistas de emprego, não vai passar pelas entrevistas, não vai falar inglês? Pelos processos seletivos. Não vai acordar de manhã? Não. Na neve, no frio? No frio. O PR, o que mais que o PR não vai fazer por você? Não vai levar seu filho na escola. Não. O PR não vai conversar com os professores do seu filho. O PR não vai conversar com o seu chefe. O PR não vai te ajudar na hora que você estiver passando um... por uma questão muito pessoal sua com o Canadá. Com a dificuldade, alguma dificuldade. Com a relação à vida aqui. Ou alguma dificuldade até dentro da sua família. Sim, sim. Muitas histórias de casais, simples, se separam. Sim, pisou aqui, separam aqui. Então assim, tudo isso tem que pensar, paralelamente ao seu sonho do PR, porque ele vai chegar, você vai fazer tudo direitinho pra ele chegar. E tem que ser sonhado mesmo. Tem que ser sonhado mesmo. Tem que almejar. Você pode entrar na ilusão de que ele é isso, é a chave do sucesso. Uma vez você com um cartão desse na mão, uma não data pra poder ir embora, ter que deixar o país, é que as coisas serão automaticamente resolvidas aqui. Não é a chave do sucesso. Enquanto você está no Brasil, principalmente, ou até mesmo estando aqui, você tem que estar sim, já visualizando e já ciente das ações que você precisa tomar pra ser residente permanente. Mas e essa trajetória em termos de satisfação e realização pessoal, realização profissional, você já tem que estar pensando nisso, desde lá do Brasil, já tem que estar com essa, pensando e... Essa construção, né? Isso, essa construção da imagem, do que você quer com o Canadá. Não é só uma residência, eu quero ser residente permanente. Oi? Você precisa fazer essa construção do que vai ser o seu dia a dia, o seu dia a dia, do que vai ser a sua vida real aqui. Sim, principalmente o profissional. Como é que ela vai ser conduzida? Que é o profissional que paga conta, que é o profissional que paga aluguel. É o seu emprego que vai pagar suas contas, não é o seu cartão de PR. Ah, mas com o cartão de PR eu vou ter emprego? Eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Ah, mas você pode falar assim pra mim, Adri, mas com o PR eu tenho muito mais chances do que quem não tem. Depende, tá? Você vai ter mais chances do que quem tem visto de estudante. Porque o estudante está por um período determinado, só pode trabalhar 20 horas. mas vamos supor uma situação aqui, Dani, vai me ajudando a fazer esse exemplo legal aqui, que tá na minha cabeça. Eu sou PR, vou pra uma entrevista de emprego, meu inglês não é tão bom. Você tem PJWP, acabou de se formar no colo, você não tem PR. Você tem pegou o seu PJWP, que é o visto estendido, e tem mais três anos aqui no Canadá, vai procurar emprego na sua área, que agora você tá, nossa, super, se for mortal. Fez o mestrado aqui. Fez o mestrado. Tô com o PJWP de três anos. Sim, e eu tenho PR. Estamos disputando a mesma vaga, só que o meu inglês não é bom. O dela é top. Top o inglês dela. Super wow, Blah. Foi na entrevista. Quem vocês acham que vão contratar, gente? Porque três anos de PJWP, pra empresa, ok. Porque ela sabe que é um tempo mais ou menos previsto pra se chegar a uma residência permanente. Sim, e outra, gostou do candidato? Ok, beleza. Que bom, vai ficar pelo menos três anos aqui, né? Ou até que fique dois, que fique um. Hoje as pessoas não ficam tanto tempo. A gente pode até usar um exemplo real, que então a gente, depois que o pessoal aí assistir nossos vídeos e não sei o quê, o Marcelo, meu esposo, nessa minha situação de PGWP, acho que foram, acho que 90 e poucos, eu não lembro muito bem agora o número certo, de candidatos pra vaga que ele aplicou e a maioria de cidadãos canadenses. Olha aí, ó. E residentes permanentes. Então, o inglês, a capacidade de se expressar durante uma entrevista, de dizer... Isso, de dizer quem é você aí na fila do pão. Credibilidade, né? Isso, e o outro fator de muito peso. A maioria dos concorrentes cidadãos e residentes permanentes não tinha qualificação acadêmica, não tinha a formação acadêmica que ele tinha. Entendi. Então, esse é o ponto. É isso que a gente está dizendo. Às vezes um cartão de criar... O cartão de criar não vai, às vezes... Não enriquece seu resumir. Não enriquece seu resumir. É verdade. Mas vocês entendam que o que a gente está falando é que existem outras prioridades. Algumas coisas mega importantes, tão quanto ser residente permanente. É isso. É o foco no inglês. Principalmente. Foco no inglês, ele é um abri-portas. Ele é um abri-portas. Como que você vai passar a credibilidade sem se expressar? Como que você se expressar direito na língua? Como que você vai explicar para um gestor de uma vaga ou para um RH o que você sabe fazer? Como que você vai se expressar no teu dia a dia uma vez que você é contratado? Porque você tem que se manter no emprego, né? Período probatório aqui é três meses e é três meses mesmo. Mas aqui é de verdade, né? Chegou três meses, o povo já fica... Meu Deus, será que eu vou ficar? Será que eu não vou? Porque eu, canadense, não é muito de dar feedback. Não. Daqui não tem muito essa coisa de feedback. Não passou. Ninguém veio falar com você. Eu acho que se veio falar e é positivo. Então tem que, além de conseguir o emprego, você tem que se manter no emprego. Você se manteve no emprego, você tem que ter uma vida social legal que satisfaça você, né? Que cada um tem um desejo de estilo de vida. Às vezes a pessoa está bem no emprego, às vezes a pessoa está ganhando super bem mas não está feliz aqui. Então o que a gente quer dizer para vocês é que o PR não é garantia de sucesso nem profissional, nem financeiro, nem emocional. Certo? O PR não traz felicidade. Não é garantia de trazer felicidade. Hoje eu não tenho PR, me considero uma pessoa feliz aqui no Canadá. Inclusive você tocou no ponto importante dessa história de PR porque quando você... As pessoas que querem o PR que é um sentimento que eu nunca vou saber como que é porque eu já vim com o meu PR. Você já veio com ele. As pessoas que estão lutando tem essa gana de meu Deus, eu faço qualquer coisa eu limpo o chão, eu não sei o que e está lá. Porque eu quero ser residente permanente. Quero ser residente permanente. Então aquele sonho dourado está lá e eu acho isso muito legal. Que é uma coisa que te empurra, né? Sim. Aí depois que pega meu Deus, e agora? Porque muita gente... Sou residente permanente. E agora? E agora? E agora a vida que segue. Por isso que eu estou dizendo que tem que estar bem embasada. E aí você vai pensar meu Deus, eu tinha que ter me dedicado para o inglês melhor. Meu Deus, eu podia ter feito um curso diferente. E agora a minha vida é aqui. O resto da minha vida é aqui. E aí? Meu Deus, eu podia ter conversado mais sei lá com meus filhos com a minha esposa sobre tal coisa, tal coisa que a gente não combinou. Meu Deus, eu devia ter feito isso e aquilo. Aquela amizade aqui. Ai, fiz dois anos de tal curso sendo que na verdade eu queria ter feito outro curso mas meu inglês não deixava. Claro que nem tudo pode ser calculado e a vida não é assim. Todo mundo vai errar, vai continuar errando. Isso faz parte da vida e isso é muito bom. Se você não erra, você não aprende. Aquele clichê que todo mundo fala e é verdade, né? A vida é desse jeito. Mas o que você pode evitar porque é muito dinheiro envolvido, muito emocional envolvido, muito esforço e muita gente com você caso você venha com a família. Você não é só responsável pelos seus sonhos e sim pelo sonho que está vindo junto com você. Então tem tudo isso, né Dani? Isso aí. Isso aí. Um bom planejamento, foco no PR, mas foco nas prioridades. Existem prioridades e existe uma ordem para se chegar lá. E quando vocês ligarem para a Dani, que aqui embaixo estão os contatos nossos aqui, quando vocês ligarem para ela, mandam o WhatsApp para ela, quando vocês mandarem um e-mail para ela perguntando de curso, quero estudar no Canadá, como é que eu faço, citam o exemplo aí, Dani. Sim, eu recebo contatos, você me manda o orçamento do curso tal porque eu ouvi falar que é um curso mais barato e que aceita um nível menor de inglês. Oi, tem a ver com você, é o sonho da sua vida, vai te impulsionar na sua carreira aqui, vai te abrir portas em termos de trabalho, vai te garantir várias oportunidades de bons empregos. então, não é um cardápio que você tem na frente, que você vai escolher, é o fator... É um trabalho com cardápio. O programa de estudos hoje é o fator chave, é o pilar principal dessa sua trajetória. E para as pessoas que não nos conhecem entenderem um pouquinho melhor, nós não somos consultoras de imigração, nós somos consultoras educacionais, nossa empresa é de intercâmbio, mas 95% do nosso público quer imigrar no futuro. Isso tudo é um abre portas. Sim, é uma via de acesso. Então, vai chegar o momento que a gente vai indicar parceiros de imigração ou se vocês quiserem fazer um processo sozinhos, vocês vão fazer, vocês vão chegar lá no PR, mas a gente vai ter que fazer esse plano de estudos para vocês pensando lá na frente, lá no PR. E para pensar lá na frente, a gente tem que pensar na vida de vocês lá na frente, nessa vida real que a gente conversou até agora nesse vídeo. Em todos esses pontos, porque a gente pensa muito nessas coisas, a gente errou muito aqui em algumas coisas que a gente podia ter feito melhor, ou não feito, ou feito diferente. E a gente, com essa experiência, a gente sabe o que passar para vocês, pelo menos, para evitar alguns perrengues. Sim, sim, não precisa. Não precisa. A gente pode aprender com o dos outros e com as experiências dos outros. É essa fonte de pesquisa, igual você faz, o seu canal, sempre passando a verdade, sempre mostrando a vida real, como as coisas acontecem. como me conhecem. É o que eu ouço muito do seu público canal, quando me procura, é isso, é uma das principais fontes de pesquisa. E é a informação, a Adri, é a informação no geral, só que o que cabe para você? O que cabe para a sua família? Eu sempre falo, o que serve? Disso que eu falo no meu conteúdo, bate com o que você quer para a sua vida. É sempre devolvendo a pergunta aqui, vou devolver a pergunta para vocês, o que vocês querem? Para vocês terem um foco também em outras prioridades, nessa vida real que vem depois do PR, todo mundo que quer, a gente está falando para quem quer, vai conseguir isso aqui. A gente tem fé e a gente sabe que todo mundo que seguir os passos direitinho, assessorados ou não, vão chegar lá se fizerem tudo direitinho. E a gente está aqui para ajudar vocês com qualquer plano de estudos para todo o Canadá. Tá bom? Muito obrigada por assistir. Obrigada, Dani, queridinha. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Gente, me sigam nas redes sociais, continuem comigo, confere os links aqui embaixo, deixa seu like, um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Dãs, se pior aqui, eu quero o pior. Eu preciso ser pior. Você é pior, eu preciso. Eu preciso ser pior. Calma aqui, radinha, calma, você vai ter em breve, em breve. Tchau.